Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Antes de fazermos esse vídeo aqui, né? Colocarmos informações atualizadíssimas aí de Pedro Scooby, Anitta e Luana Piovani. Comenta aqui, qual casal vocês tipam mais? O Pedro Scooby com a Luana Piovani ou o Pedro Scooby com a Anitta, hein? Vai, dá uma pausa no vídeo, comenta aqui qual casal vocês tipam mais e vamos aqui a mais detalhes da relação do Pedro Scooby com a Anitta. E agora o Pedro Scooby está indo ao encontro, sim, de Luana Piovani, exatamente em Portugal. A Anitta teve que ir para o Brasil, eles acabaram tendo que se separar, entre aspas, e realmente a coisa pode dar problemas, né? Porque ciúmes podem acontecer por conta desse encontro aí do Pedro Scooby com a sua ex, quem sabe, talvez atual, enfim. Tudo pode acontecer no Ana Piovani, até porque eles têm uma família, né? Ele tem que ir lá, comparecer, ver os filhos dele, né? Comparecer para ver os filhos dele, enfim. E aí, o que acontece? Há essa separação aí temporária, né? E vai lembrar que a Anitta e a Luana Piovani trocaram farpas aí, indiretas, diria assim, né? Pela web. Luana chegou a dizer que o ex-marido está dando um show, né? Para o público e também provocou, né? E estou só de voyer esperando as fotos das festinhas no céu. Ela disse ainda, né? Claro que eu fiquei completamente surpresa quando vi fotos de coração, ou seja, estão namorando. Acho maravilhoso, gente. Ele tem a vida dele, tem 30 anos, quero mais e que ele seja feliz. Se ele está feliz, é muito mais fácil dele estar bem quando for visitar seus filhos e harmonia na casa, se manter tranquila. Disse a atriz, né? Num misto aí de, tipo, estou de boa, estou bem, mas também com algumas ironias aí, algumas indiretas para eles, né? O que eu não precisava é todo mundo vir me encher o saco. E sobre o relacionamento da Anitta e Scooby, ela definiu como um show, como eu já disse, né? Eles estão na idade do show. Eu me lembro de quando eu gostava disso. Para que ficar escondendo? Acho que eu poderia ter sido de maneira mais discreta em relação a mim. Só poderia ter me dado um toque para eu não ficar sabendo pelas redes sociais. É realmente bem chato, né? Ela acabou aí, tipo, sabe o corno, né? Que é o último a saber, mais ou menos isso, né? Embora no caso não tenha sido, mas realmente é bem chato, né? Vai lembrar que eles passaram alguns dias em baile que fica na Indonésia. E foi a primeira viagem romântica da Anitta e Pedro Scooby. Mas, como eu disse lá no início do vídeo, chegou ao fim, né? Quer dizer, aquele sonho maravilhoso deles dois, pelo menos temporariamente, chegou ao fim. E agora, galera, ele voltando aí a Portugal, né? Se encontrando com o Lona Piovani. E aí, o que vocês acham? Comenta aqui. Será que a Anitta vai ficar braba ou a Anitta é de boa? Eu acho que a Anitta é de boa. Acho que a Anitta não esquenta a cabeça com nada, não. A minha opinião, né? Ela é uma mulher, assim, digamos, mais modernona, né? Ela, enfim, eu acho que ela não vai se preocupar muito com isso. Mas, em todo caso, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Comenta aqui, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal. Notícia dos famosos é aqui no canal Hot Notícias.